O que há de ser dito é que há uma colisão de interesses em torno da construção dos Jogos Olímpicos, também da Copa. E essa colisão tem logrado o êxito no conjunto das suas iniciativas, tendo em vista a engenharia do consenso que se construiu em torno dos Jogos, a legitimidade que alcançou esse processo e também pelo próprio apoio popular, um apoio popular que se justifica, em certa medida, pelo silêncio da mídia em relação a uma série de violações de direitos que o projeto apresenta enquanto consequência, mas também pelo sentimento de nação despertado, pelo próprio ufanismo patriótico que tanto a Copa como os Jogos apresentam. Então, diante dessa colisão e do consenso e da legitimidade alcançada, a possibilidade de outros Jogos ou de uma outra Copa tendo esse modelo como ponto de partida não me parece acertado. Ou seja, a estratégia a ser desenvolvida é muito mais a da resistência do que a tentativa de uma luta por dentro, dentro desse modelo. Ocorre que, quando nós voltamos o olhar para quem hoje organiza a resistência em torno dos Jogos e da Copa, que são a articulação nacional dos comitês populares contra a Copa, e no caso do Rio, contra a Copa e Olimpíadas, a centralidade desses movimentos se coloca em torno da luta pela moradia. E isso por uma questão óbvia. São eles, são aqueles atingidos pela Copa diretamente que se mobilizam, que são os moradores que vêm sendo vítima de remoções. Portanto, é a moradia que tem mobilizado grande parte desse movimento. E eu chamo a atenção para isso porque é preciso também que os movimentos sociais olhem para o esporte a partir de uma outra concepção. Porque quando nós reivindicamos uma outra Copa ou outros Jogos, a tendência é se levantar uma palavra de ordem em torno da democratização do esporte, do acesso ao esporte. Mas a pergunta que nós temos que fazer é sobre acesso a qual esporte. porque o modelo predominante de esporte, ele reproduz uma série de valores que muitas vezes são funcionais ao sistema, como a exclusão, como a sobrepujança do adversário. Então é preciso pensar em outros valores a serem tratados pedagogicamente pelos esportes. A solidariedade, a saúde, a articulação do esporte com a soberania da nossa nação. Enfim, nessa direção é que eu penso que talvez a lição da história, como eu apresentei, que foi o exemplo da outra Olimpíada, que se construiu em Barcelona 36, possa ser um ponto de partida que nos deixe um ensinamento interessante de como construir a resistência, tendo também uma proposta de construção de um outro esporte, de uma outra Olimpíada, não a partir desse modelo, de outros Jogos, não a partir desse modelo, mas de jogos alternativos, de uma Olimpíada alternativa, construída pelos movimentos populares. Há exemplo de que se nós temos um Fórum Social Mundial, em contraposição a um Fórum Econômico, se nós temos a Rio Mais 20 dos Movimentos Sociais, nós tenhamos também os Jogos dos Movimentos Sociais, com um grande acampamento, com uma grande mobilização, em torno de um outro esporte construído a partir de outros valores, e que sirva enquanto elemento de deslegitimação e de denúncia dessa colisão e desses jogos que se construíram. Tenho claro que isso é um projeto difícil de se envolver, tendo em vista o poder simbólico que esse esporte hoje exerce sobre a sociedade, incluso sobre nós, do campo progressista, do campo da esquerda, mas é preciso a gente colocar também o atual modelo esportivo que a gente vive sob crítica e sobre análise. Essa é uma tarefa que os movimentos sociais têm que se ocupar e penso que essa é uma tarefa que as jornadas bolivarianas deram conta de fazer nesses três, quatro dias de intenso debate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí